Bem-vindo ao Auto Shopping Global e a parceria WebMotor Santander Financiamento para você comprar o seu carro. Além de grandes ofertas, você comprando um carro concorre ao outro zero quilômetro. Daqui a pouco eu falo mais, vamos para a oferta. 3.001 automóveis HB20, esse aí é o X 1.6 automático completo 2016 por R$ 66,900 na 3.001 automóveis. Via certa, multimarca, as compras Longitude Flex 2.0, esse carro é automático, ele tem banco em couro e tem aquele teto solar panorâmico. 2017 por R$ 97,900 aqui na Via certa, multimarcas. Alfa Motors 1, Ford Edge 3.5, difícil de achar, V6, versão limitada, esse aí é 4x4 automático, banco em couro, teto solar panorâmico 2011 por R$ 69,990 aqui na Alfa Motors 1. Evoluir veículos, uma bela evolução, é se você trocar seu carro por esse Nibus 1.0, 200 TSI, Lounge Edition, automático, bancos em couro, top de linha, R$ 2.022 por R$ 18,900 na Evoluir veículos. Jiba multimarca, Saveiro Cross 1.6, essa daí, olha, com apenas 110 mil quilômetros, 2014 por R$ 67,900, está bonita, aonde? Aqui na Jiba multimarcas com outras opções. Start Garage com o estoque, para você aproveitar, em especial, vou falar desse aí, olha, é o Kwid 1.0 Zenflex, manual completo, baixinha, quilometragem 2020 por R$ 46,990 aqui na Start Garage 2. Via Global, que é um Ford Ka, esse aí é um 1.5, manual completo, 2015, esse aí é o Sedan Belo Porta-Mala por R$ 45,900 aqui na Via Global. Multicar Veículos, esse New Fiesta é muito bonitinho, né? O Sedan SE 1.6 Flex, automático, completo e olha que maravilha, 2014, com apenas 67 mil quilômetros, por apenas R$ 47,900 aqui na Multicar Veículos, vale a pena. Hobby Motors vem com uma raridade, esse C4 Palace 2010, ele está impecável, banco em couro dentro, assim, aparece em novo, 2.0 Flex, é o exclusivo, automático, top de linha 2010 por R$ 28,900 na Hobby Motors. Rodecar Automóveis, oportunidade, a New Tucson GLS 1.6 Turbo, automática, banco em couro, top de linha, teto solar, panorâmico, 63 mil quilômetros, 2018 por R$ 114,900, aonde? Na Rodecar Automóveis. Autolink Multimarcas, IX35 GL 2.0 Flex, automática, banco em couro, top de linha, também único dono, em 2018 por R$ 93,900, aqui na Autolink Multimarcas, com outras ofertas. Automás Multimarcas, olha que loja bonita chegando para você, o Onix Joy 1.0, carro bom, hein? Econômico, um carro super confortável, bem urbano, manual, completo, baixa quilometragem, 2018 por R$ 52,990, na Automás Multimarcas. Tem a campanha global da sorte, comprou um carro, concorre ao Onix, zero quilômetro, só que é até dia 31 de julho, aqui na Avenida dos Estados, número 8000 em Santo André, no Auto Shopping Global, só até quarta-feira, dia 31, corre, senão você vai ficar fora da promoção. Então, vamos lá, vamos lá.